Esse aqui, ele tá embaladinho ainda, e ele é muito frágil. O meu padrinho era padre, era um frei carmelista. Minha baixa voz, ainda assim, eu consigo, dentro da igreja, como homem rei, levantar essa bandeira sem ser militante chato, sabe? Eu acho que São Paulo me deu uma maturidade por ser uma cidade cosmopolita, de ganho. Não é fácil você ficar lendo comentários de pessoas que nem te conhecem. Te viram uma única vez e te julgam como se o conhecesse. Algo que a CNN fez, e modéstia parte aqui comigo e com Daniela Lima, tem até um âncora aturador. É uma parte da minha história que eu não conheço. Meu pai, acho que era brigado com a família dele, não sei, nunca quis falar sobre. Você foi um dos nomes votados pro programa Chega Mais. Você tava esperançoso que ia rolar? Tava, tava sim. Minha mãe aqui aparecendo, você entendeu, né? Muito prazer, viu? Que filho maravilhoso, né? Obrigada. Essa é uma das perguntas que mais me fazem. Que perfume você usa? Você faz muito sucesso, né, Daniel? Coitado do seu namorado. Daniel Adjuto Sanders Yoshiaki, nascido no dia 14 de outubro de 1989. Jornalista que você conhece do SBT, da CNN e que eu conheço, na verdade não conheço, mas é lá da minha área, é brasiliense também. E olha, eu tô impressionada, viu, Adjuto, porque tenho entrevistado muitos brasilienses. Esses brasilienses, vou te contar, são talentosos. Recentemente conversei com a Thaís Herédia, conversei também com o Digão dos Raimundos, Ana Paula Padrão, nossa colega jornalista, Fábio Ramalho, em breve estará aqui também participando do Fundo do Baú. Toda a galera boa de Brasília, bem-vindo. Muito bom te ter aqui, meu conterrâneo, abrindo o baú de recordações. É um prazer estar aqui com você, fiquei muito feliz com o convite, porque já te acompanhava há muitos anos. E agora a gente bateu esse papo aqui com dois brasilienses, é pra mostrar que Brasília tem gente boa sim. E não é só o político safado não que tem aqui, tem gente boa. Exatamente, a gente passa uma vida fazendo isso, né? E explicando também que você nasceu em Brasília. Pra muita gente ainda é, meio chocante eu não vou dizer, mas é um evento você ter nascido em Brasília. É engraçado isso, né? Não, e minha mãe é a primeira geração de brasileiros nascida mesmo, de 60, da época da criação. Então eu sou a segunda geração de fato, 89. Que bacana. E você hoje é pós-CNN, vamos falar dessa sua saída, do que você está fazendo agora. Mas começando por isso então, você hoje está se dividindo entre Brasília e São Paulo, que foi a cidade que você adotou por causa da CNN e do próprio SBT. Mas você está agora intercalando aí em Brasília, porque você está trabalhando na TV Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal, que é quem controla ali a TV Justiça, né? É uma novidade fresquinha aí, eu não tinha falado sobre isso antes, nem nas minhas redes sociais tinha postado algumas coisas. Mas é isso, estou me dividindo agora entre Brasília e São Paulo, justamente para trazer um pouco desse meu conhecimento na área de cobertura da Justiça, do Poder Judiciário, que é uma especialidade que eu tenho na minha cobertura, né? Já de muitos anos, mas que sempre trouxe esse lado de traduzir o que é julgado. Então, com agora com o ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência do ICF, em que é o pacto, né? Pela linguagem simples de como as pessoas precisam entender o que é julgado, como que isso afeta o dia a dia. Então, estamos somando forças aí e agora eu estou apresentando o programa que trata justamente dos julgamentos do plenário, dos 11 ministros do STF, como que isso impacta no dia a dia de todo mundo. É importante que a gente saiba o poder, né? A democracia, como ela funciona, no momento do país em que estamos e como que é importante a gente estar atentos também ao Poder Judiciário, que é a nossa casa, né? A gente pode esquecer isso aqui, tudo que acontece lá impacta no nosso dia a dia. Sim, e define como a sociedade vai se comportar, né, Daniel? Porque ali a gente está tratando de leis, ou eles estão tratando de leis, eles estão interpretando as leis que já existem e muitas vezes até dizem legislando eles próprios, criando novas leis, já que algumas vezes, em algumas situações, não existe uma legislação já aprovada sobre determinado assunto. Então, é de fato um assunto que interessa para toda a sociedade. O que pode, o que não pode? Como é que é a interpretação disso? Até que ponto vai o direito de um, né? Até que ponto vai a culpabilidade de outro, então? E na TV Justiça foi onde você começou, na verdade, não foi? A primeira vez que eu fui repórter na vida foi na TV Justiça, mas aí era no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. E agora eu vou para a cabeça, para a mãe, que é no STF, né? No Supremo Tribunal Federal. Que bacana. E como é que é voltar para Brasília depois de ter passado essa temporada aqui no SBT, em grandes emissoras como o SBT e a própria CNN? Olha, não é difícil, não é fácil, não. Eu digo que eu me adaptei muito a São Paulo, sabe? São Paulo me abraçou de uma forma incrível. E eu, como jornalista, como cidadão, como homem, evoluí muito, amadureci muito em São Paulo. Então, acho que São Paulo me deu uma maturidade por ser uma cidade cosmopolita, gigante, com várias formas de pensar, várias pessoas diferentes. Isso era o que eu sempre busquei, sabe? O que eu sempre queria ver de perto e vivenciar. Então, São Paulo me abraça nesse sentido. Brasília é onde estão meus melhores amigos, a minha família, as minhas raízes. Eu amo essa cidade. Por isso que ficar dividido agora entre Brasília e São Paulo não é uma dificuldade muito grande para mim, não. Bacana, gostoso. Você deixou a CNN em setembro de 22, não é isso? De 2022. E desde então você mantém uma casa aqui em São Paulo? Isso. Vamos fazer quatro anos já que eu estou em São Paulo. Então, tem a minha casa aí. E quando eu venho para Brasília, me divido aqui entre a casa da minha mãe. Tá certo. Essa fase da CNN foi muito importante para você, né, Daniel? Eu acho que realmente você teve ali uma exposição no SBT, começando a apresentar o SBT Brasil. Mas, sem dúvida alguma, você assumindo um jornal na CNN, um canal de notícias com essa grife da CNN, foi de fato o que a gente pode dizer que alavancou tua carreira, te tornou uma pessoa conhecida nacionalmente? Sem dúvida, sem dúvida. O SBT me deu uma bagagem incrível para eu conseguir fazer o que eu fazia na CNN e sigo fazendo quando me chamam para, enfim, falar de assuntos mais delicados, polêmicos, ou cisudos, como política, que não precisa ser cisuda, ou judiciário, julgamentos, enfim. Mas, na CNN, eu tive essa amplitude maior do meu trabalho, de como que eu consigo trabalhar assuntos difíceis, assuntos delicados, não compreendidos por todo mundo, mas que eu consigo traduzir. E assim foi no Live CNN, que é esse jornal que eu apresentava, que é esse da foto, que a gente não usava terno, gravata, pode ver que é uma outra forma de falar, de se vestir, de se expressar, que é para justamente mostrar, olha, são assuntos difíceis, aparentemente, mas que a gente pode descomplicar, a gente pode entender. Então, era essa a ideia. E consegui, com o Live CNN, fazer isso. Tanto que, na minha época, era um dos programas de maior audiência da casa, que reformulou, inclusive, grades de outras emissoras de notícias. Bacana. Essa linguagem mais coloquial, mais conversada, realmente aproxima a gente do público. E a gente gosta, né, Daniel? Porque eu sei que essas experiências aí acabaram reforçando em você o desejo de trabalhar com entretenimento. E eu queria que você falasse agora, então, sobre essa sua nova fase. Você está na TV Justiça, mas você está procurando alguma outra coisa, você quer voltar para as grandes emissoras, e você quer voltar diferente para as grandes emissoras? Você quer voltar, de repente, num projeto mais solto, mais de entretenimento? Eu já vi você até falando que toparia participar de reality show, tipo Big Brother, Uma Fazenda. É isso mesmo? Você topa essa exposição? Você curte isso? Eu topo, Lu. Sabe por quê? Eu acho que a gente precisa... Eu brinco que, assim, eu consigo atingir o meu público, eu consigo levar o tipo de informação que eu quero, sendo eu, não precisando fingir. Eu não preciso colocar um terno e uma gravata para falar sobre julgamento do STF. Eu posso falar também de terno e gravata e também com uma t-shirt básica, eu posso falar de assuntos mais delicados, mas numa roda de bar tomando cerveja. Eu acho que a gente consegue trabalhar assuntos diferentes de formas diferentes. E o público que eu quero atingir, nem sempre ele já se assusta com... Se eu estiver muito formal, entendeu? Eu preciso falar como a pessoa fala. Então, é isso que eu quero. Eu acho que o entretenimento, o infotenimento, que foi tema da minha monografia na faculdade há 10 anos, que é o que eu sempre quis fazer, mas fui engolido pela política de Brasília, que é isso, é informação para o entretenimento. Eu não perco a qualidade do que eu falo, do que eu comunico, por associar o entretenimento a ela. Formamos de uma linguagem mais diferente, clássica, não tão clássica. A gente tinha muito medo da credibilidade, de ferir a credibilidade, sendo uma coisa mais despojada, mais na brincadeira e tal. Mas existe, claro, obviamente, um limite, para que você não perca essa credibilidade, mas o sisudo, hoje em dia, está perdendo espaço completamente. Total. E, assim, algo que a CNN, que fez e moleste a parte aqui comigo e com Daniela Lima, que a gente mudou uma forma ali, dentro da CNN, de fazer, é ter o âncora apurador. A gente apurava na hora do jornal, sabe? Com as fontes nos assistindo e passando informação, mas no momento de você checar a informação, tudo em tempo real, sabe? Então, a gente estava ali no celular, no WhatsApp, olha, um parceiro de bancada, segura aí que eu preciso sair para fazer um telefonema para levar a informação em tempo real. Antes, a gente não tinha isso, né? Era ali certinho, lendo o que está escrito no TP e acabou. Não pode... Ô, Daniel, e você me falando tudo isso, eu estou lembrando da loucura que foi a época em que você trabalhou lá na CNN e eu digo loucura na política brasileira, o governo Bolsonaro, eleições, tentativa de golpe, enfim, tudo isso, a tentativa de golpe é uma coisa mais recente, você não estava lá, mas foi uma fase muito difícil para os jornalistas, muito dura mesmo. isso também te influenciou para querer uma coisa mais leve, mais... Enfim, te influenciou isso? Com certeza. Assim, eu comecei e faço ainda alguns vídeos no meu Instagram justamente explicando, né? Sobre alguns assuntos da política. Só que eu não gosto quando eu vejo a briga que fica nos comentários, então até recuei um pouco de fazer, porque eu não gosto, sabe? Dessa violência digital gratuita, em que as pessoas não conseguem conversar, as pessoas não conseguem debater de forma inteligente, de forma construtiva. Então, eu tinha um dia que eu era bolsominion, no outro eu era mortadela. Então, eu falei assim, eu estou no caminho certo, né? Então, se eu estou sendo chamado pejorativamente por um lado de outra forma, então, acho que eu estou no caminho certo dando a informação que eu quero. Você não escapou de ataques dos dois lados, então, né? Nossa, diariamente. Mas isso aí eu aprendi a lidar. Hoje eu não... Hoje eu sou mais tranquilo quanto a isso. No começo era muito difícil, né? Porque não é fácil você ficar lendo comentários de pessoas que nem te conhecem, não sabem do seu trabalho, te viram uma única vez e te julgam como se o conhecessem. Mas hoje eu nem leio, sinceramente. A sua tática hoje é nem ler, não quero nem saber o que tem a dizer. ignorar. Se for destrutivo, não. Se for destrutivo, se for construtivo, é bem-vindo. Entendi, entendi. Bom, olha, esse programa aqui é sobre os objetos de recordação. Você, agora, em 2024, vai fazer 35 anos, uma idade bacana, e com certeza que já tem aí uma história, uma história importante para contar. Queria saber, felizmente, te peguei em Brasília, que, como você disse, é onde estão as suas raízes e onde, eu imagino, estejam muitos desses objetos queridos do coração do baú. E queria saber como é que foi essa busca dos objetos. Eu sei que você deixou para a última hora. Não sei se foi por falta de tempo ou foi por falta de pensar o que você poderia mostrar aqui para a gente. Dois deles estavam aqui porque eu não consegui levar para São Paulo. Porque parece algo de berço mesmo, sabe? Não, o berço deles é em Brasília, não posso tirar de lá. Na casa da mãe, no meu quarto, já tenho meu quarto aqui na casa da minha mãe. Então, eu acho que é o lugarzinho, eu sou muito atento ao símbolo, sabe? Ao de estar aqui ainda. Então, tenho dois que fazem parte da minha história e eu já até fico meio emocionado de falar deles. O outro é algo que me perguntam muito nas redes sociais, então, eu vou aproveitar para já falar aqui também. Revelações, revelações, ótimo, ótimo. Então, tá bom, a gente pode começar. Eu acho que essa revelação, a gente pode deixar por último, né? Vamos fazer um suspense aqui, o pessoal vai curtir, vai gostar de saber. A gente pode começar, então, por algum desses dois outros objetos que você separou para mostrar para a gente. Fica à vontade aí, por onde você quiser começar a contar a sua história. Tá. Ó, esse aqui, ele está embaladinho ainda, porque eu ganhei, eu vou tirar aqui, ele é muito frágil, ele é muito delicado, então, eu vou tirar com bastante cuidado e já vou guardar depois para não... porque ele é um livro, é uma edição do livro Ave Maria, ele está até esfarelando, ele é de 1900, então... Nossa! Então, olha assim, ele está todo, ó, está até velho, está bem velhinho, está esfarelando mesmo, O que é o livro de Ave Maria? É uma edição da Bíblia mesmo, só que ele me foi dado pela minha avó, porque era do meu padrinho. O meu padrinho era padre, era um freio carmelita, eu vou já guardar aqui, senão ele vai destruir. Tá bom, eu só não entendi, você fala livro de Ave Maria, é igual a Bíblia? É a Bíblia de Ave Maria, uma edição Ave Maria, isso, é porque eu construí a edição, isso. Tá bom, tá legal, entendi, tá bom. Então, a Bíblia é a edição Ave Maria. É, era o livro que ele usava para fazer as orações dele, então, ele é muito antigo, ele era holandês, o Sanders vem daí, minha família, por parte da minha mãe, ou meu avô materno era holandês, que é primo desse meu padrinho de batismo, que era Frei Carmelita, em Brasília, que fundou uma igreja que trouxe a igreja de Nossa Senhora do Carmo para Brasília. Então, ele é meu padrinho e sempre foi uma pessoa com quem eu me dei muito bem e que me deu minha formação católica. Super formação, né? Você vê que você preza aí um objeto como esse, que, claro, é um livro antigo e tal, mas é uma Bíblia, é um objeto religioso e isso teve, de fato, uma influência muito grande na sua vida por causa, então, a princípio desse padrinho mesmo. Exatamente, Frei Lamberto. Então, ele que me deu toda essa guia, que hoje, Lu, depois que eu mudei para São Paulo e que eu me entendi como um homem gay, como uma pessoa que não necessária, com vários questionamentos dentro da própria igreja, inclusive, eu decidi não sair da igreja, sabe? Eu acho que eu posso continuar na igreja, eu posso continuar ali e questionar. Eu acho que eu tenho o dever de ficar ali dentro, como o Papa Francisco tem feito atualmente, que é mostrar que há certas situações, há certas condições que precisam ser respeitadas, onde quer que elas estejam, entendeu? Então, eu não preciso sair da igreja para viver quem eu sou. Eu quero continuar sendo quem eu sou e ali dentro, porque eu me sinto bem, eu me sinto amado, eu me sinto respeitado, mas eu posso lutar pela causa também, né? Eu tenho uma tatuagem grande aqui de Irmã Dulce, né? A primeira santa brasileira, sou devoto, super, com a sanfona, porque eu me inspiro um pouco nela nesse sentido de Irmã Dulce levava as pessoas em situação de rua para dentro do convento, contra as ordens da Madre Superiora, chegou a ser expulsa da congregação dela, de ficar proibida de conversar com as outras freiras, em uma clara desobediência, mas até esse voto de obediência que ela faz é ignorado quando ela é canonizada, quando ela vira santa, porque o bem que ela fez foi muito maior que qualquer desobediência por acolher pessoas na rua. E aí, um pouco do que eu penso, eu acho que eu na minha humildade, na minha baixa voz, ainda assim, eu consigo, dentro da igreja, como homem gay, homem de formação católica, levantar essa bandeira sem ser militante chato, sabe? mas de falar, cara, não, nós podemos estar aqui, sabe? Quem eu sou assim, porque Deus me fez assim, né? Então, eu não preciso sair pra ser quem eu sou. Então, essa é uma... Você chegou, em algum momento da sua vida, a pensar em seguir a doutrina? Não, como é que a gente fala? Não é a carreira? A ser padre. É, a ser padre, é. Sim, eu fui catequista sete anos, fui líder de grupo jovem, fui seminarista por três meses, eu não aguentei, eu saí. O que a gente ia perder, hein, minha gente? Olha, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu fiz um... Não é bem um seminário, mas eu fiquei três meses em discernimento vocacional, que chama, né, que é pra saber se você quer ou não estudar pra ser padre no México. Então, ali é o que eu tive, eu falei, não é pra mim, não. Me deixe como leigo mesmo. Tá. E por quê? O que que pegou? Ah, acho que é um dom mesmo, é uma vocação mesmo, acho que eu não tenho a vocação, não. Acho que minha... De ter a noção onde você vai ter que abrir mão de uma série de coisas pra seguir aquilo, né? É, e não só... É abrir mão de você mesmo, assim, sabe? De família, de estudar anos a fio pra ser um bom religioso, pra ser um religioso que ajuda mais as pessoas também na vocação que tem. Esse seu padrinho, ele ainda é vivo, morreu faz muito tempo, ele chegou a saber da sua orientação sexual? Não, não soube. Ele morreu, eu tinha... Era pequeno, era criança ainda, mas tenho certeza que seria o primeiro a me acolher. Porque você foi acolhido pela igreja, né? Foi o primeiro lugar ali, a primeira barreira, antes até da família, em que você decidiu abrir o coração e expor a sua contradição ali naquele momento, né? Sim, que, assim, não tiro aqui, acho que muitos homens como eu, tão assim, muitos jovens principalmente, sabe? Tem muito medo dessa relação, orientação sexual e religião, como lidar com isso. Até hoje, homens velhos, homens mais experientes, homens novos, crianças, adolescentes que estão em formação, que não entendem como associar essas coisas. E eu acho que, mais uma vez, eu estando dentro da igreja, eu tenho propriedade e lugar para falar sobre como é, que você não precisa ser um deslumbrado, um pervertido, que você não está fazendo nada de pecado, indo contra Deus ou os mandamentos, enfim, sendo quem você é por simplesmente amar. Isso não muda, pelo contrário. Sou muito feliz como eu sou e onde estou. O que que te disse o padre quando você resolveu se confessar para ele? Eu que muda. Vai mudar o quê, né? E aí foi... E você fez... Mas não foi fácil, sabe, Lu? Eu acho que é um... Dói muito, sabe? É uma... É uma aceitação difícil, assim, porque são coisas que são construídas ao longo da sua vida inteira, né? Que muitas vezes vem da sua família, né? Vem de fora. Não é uma escolha sua, né? Vem de toda a sua influência familiar, o local onde você está. Tudo isso faz parte. Então, quando você começa a entender, opa, eu quero estar aqui, eu preciso estar aqui, você entender de fato quando que isso vai se tornar mais importante para você, até que ponto isso pode influenciar na sua vida, na forma de você ser quem você é mesmo. Certo. E, pois é, e a família foi uma questão também, você fala que com a sua mãe foi muito difícil se abrir com ela e sair do armário com ela, justamente por essa formação religiosa também. Isso hoje é uma coisa que vai amenizando com o tempo? Essa aceitação vai vindo com o tempo? Ah, se você vai colocar a foto dela aí, eu choro. Eles estão muito ligados, né? Você, hoje você, sua irmã e sua mãe, né? Isso, e meu padrasto. A gente, nós vivemos aqui, elas vivem aqui em Brasília, então sempre que eu venho ao Brasília, eu fico aqui com eles. E a gente tem uma relação muito forte, muito, muito. Minha mãe é uma mulher muito guerreira, sabe? muito batalhadora, e eu tenho muito orgulho de ser filho dela. E é uma gata, né? Olha aí, ó. Demais, é uma mulher linda. Não, minha mãe é uma mulher de fibra, assim, que eu entendo todas as dificuldades que teve quando soube de mim, mas que hoje não tem um A para falar. É o amor maior da minha vida, assim, é uma mulher que eu admiro muito. Eu digo que eu costumo lidar melhor com mulheres, seja no trabalho, seja com amizade, o que eu acho que vem dela e da minha irmã. Eu sempre me dei muito bem com elas. Então, acho que eu reflito isso nas minhas relações profissionais e de amizade também. Que bacana. É muito bom ter isso, né? Ter esse apoio é muito importante mesmo e acho que você é uma inspiração para muitos jovens na sua situação de estarem querendo ali se descobrir, se aceitar e, obviamente, querer que a família aceite, que a igreja aceite essa experiência que você teve é, sem dúvida alguma, algo bem, assim, incentivador para quem quer se libertar também dessa... Porque ter que mentir e esconder é muito ruim, né? É uma tortura, né? É para a gente, principalmente, né? Não é quem você é. Então, por que eu não posso dizer quem eu sou? Para que eu não vou ser amado como eu sou? Então, são vários os medos de julgamento e realmente... Profissionalmente, inclusive, né? Totalmente, totalmente. Mas isso é engraçado, né? Que era um medo meu, mas foi o lugar que menos se mostrou hostil, foi a profissão. Foi o mercado. Até porque temos muitos colegas homossexuais, né? Exato. Muitos. É, tanto homens quanto mulheres. Eu tinha muito medo. Muito, muito. Mas, ó, você jovem que está começando no mercado de trabalho e tem medo disso, fique tranquilo, viu? Você vai ser muito bem acolhido. Ótimo, maravilha. Que coisa boa. E eu sei que o seu segundo objeto tem a ver com a sua família também. Acho que a gente pode aproveitar esse momento, porque eu não mostramos aí a foto do seu pai, né? Que é uma figura que não está aqui e de quem você herdou esse sobrenome japonês. Surpreendentemente, vocês viram aí. Yoshiaki. É Daniel Adjuto Sanders, que a gente já aprendeu que é o holandês da mãe. Yoshiaki, que vem do pai. E seu pai era japonês mesmo? Meu pai era filho de japonês com a italiana. Uau! Então, fez uma misturepa aí. E meu pai era. Meu pai, infelizmente, faleceu tem pouco mais de 10 anos, aqui em Brasília, de São Paulo, mas morava em Brasília desde que casou com a minha mãe, um pouco antes até. e ele sofreu um acidente, morreu muito jovem, com 50 anos, então foi uma fatalidade que acabei perdendo ele muito cedo. E meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 4 anos e minha irmã tinha 3. Então, a gente teve uma convivência durante a infância, adolescência, mas não muito próxima. E, assim, depois que eu fiz 17, 18 anos, que ficamos mais próximos, assim. Minha irmã sempre foi mais ligada a ele. Tanto é que a gente tem poucas fotos, assim. Eu tenho pouquíssimas fotos com o meu pai, a não ser quando a gente era criança, em festinha de escola. E esses objetos aqui são os que eu peguei quando ele faleceu para levar comigo, assim, que são as correntes que ele usava, a pulseira, ele adorava. Então, tem as correntes dele aqui. Era muito... Era um japonês metido, estiloso, assim, sabe? Vaidoso. Aham, gostava de se enfeitar. E o celularzinho dele, né? É a época que ele usava. Então, é uma relíquia mesmo que eu tenho. Que nem liga mais, mas eu quero guardar para o resto da minha vida, assim, porque... E eu tinha, não sei, eu fui procurar aqui e não achei que era o rapé. Ele tirava rapé, né? Então, eu adorava tirar rapé. Jura? Olha que coisa engraçada ainda nessa época, porque rapé é uma coisa bem de interior. Talvez a família tenha vindo do interior, a família dele, né? É, então. Isso é muito louco, porque é uma parte da minha história que eu não conheço muito. Meu pai, acho que era brigado com a família dele, não sei, eu nunca quis falar sobre. Então, eu tenho poucas informações sobre meus avós, se tem ou não tios. Até minha mãe também tem poucas informações sobre isso. Então, isso aqui é uma das poucas... Está guardadinho, assim, também, em um plástico, porque são poucas as memórias que são minhas também, né? Na minha vida que eu tenho dele, mas fisicamente estão aqui. O resto está tudo que a gente viveu no coração. A gente acampava muito, carnaval, ia para a cachoeira. Ele era cabeleireiro, para você ter uma ideia. Então, japonês, cabeleireiro. Então, ele cortava, ele que cortava meu cabelo. Então, depois que ele faleceu, uma das coisas mais difíceis para mim foi cortar cabelo com outra pessoa. Então, não aprendi a cortar cabelo. Queria ter aprendido. Mas era isso. Ele era um... Não, era um multifacetado, assim. Então... Que coisa surpreendente. Uma figura curiosa. E eu imagino, assim, você... Essa tristezinha que fica de justamente quando você chegou numa fase que vocês iam se aproximar mais, se conhecer mais, né? Faltou isso porque nessa hora veio um acidente, acidente automobilístico. É isso? Não. Ele... Ó, meu pai, eu falo que ele era um japonês, cabeleireiro e que tocava tantã em roda de samba. Então, é... Tudo. É uma bagunça. E aí, ele acabou caindo da escada. Terceiro andar, depois de tocar, indo chegando em casa e acabou falecendo. Ele quebrou três costelas e teve hemorragia. Então, com 52 anos. Então, foi um choque, assim, um baque. Era uma pessoa muito querida. Onde ele ia, conhecia muitas pessoas. Falei que poderia ser governador de Brasília fácil, fácil se candidatasse. Ele cortava onde? Em que bairro lá de Brasília? Ele tinha um salão NASA Norte, depois do Lago Norte. Era primo do Hélio, que é também um cabeleireiro conhecido em Brasília. Sim, Hélio é bastante famoso, bastante conhecido lá em Brasília. É primo dele. Olha, então, você já tem aí um fiozinho da meada para seguir. Você não tem essa curiosidade, Daniel? Ou você tem, mas acha que ainda não é a hora e que essa hora vai chegar em algum momento? É, eu acho que, se for para eu saber, eu vou saber. A própria vida me encarregando, mas como ele não quis me contar, ele não quis me detalhar, ele não vai estar aqui para explicar se eu souber de algo, né? Então, eu prefiro deixar como ele deixou. Entendi. Ok. Deixaremos como ele deixou. E aí, o que você disse, deixa a vida se encarregar. A vida se encarrega, né? Aprendi. Ainda vai levando a gente pelos caminhos que a gente tem que ir. É isso. E você já declarou também a sua vontade de ser pai. Você falou que é a certeza de que você vai ser muito mais feliz o dia em que você for pai. De onde vem isso? Boa pergunta, sabia? Eu tenho certeza no meu coração mesmo, assim. Eu amo criança. Eu vejo meus... Eu estou numa fase da minha vida que meus amigos, quase todos, estão casando com filhos já, né? Então, eu fico, assim, apaixonado em ver todo esse processo, sabe? Da formação da família, de ter uma criancinha ali, de você. Meus amigos que adotaram um casal de crianças também recentemente. Então, eu falo, nossa, cara, isso deve ser um amor muito genuíno, um amor muito puro, assim, sabe? E eu quero ter essa experiência, sim. Eu tenho certeza que... Acho que pela relação que eu tenho com a minha mãe e esse amor que eu sinto que vem dela, também... Eu sou uma pessoa muito que gosta de abraçar, gosta de beijar, sabe? Gosta de estar perto. Sou uma pessoa muito fiel aos meus. Então, eu acho que... Acho que esse vai ser o auge quando eu tiver o meu mesmo, né? E pode ser de forma natural, pode ser inseminação, pode ser adotado, enfim. É, de forma natural, até porque você, enfim, se declara gay, homossexual, mas também não fechou a porta para o outro lado. Há esperança. Há esperança. Não, hoje eu estou muito bem namorando. Estou bem tranquilo. Oi. Tá, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que você, enfim, não... Não, eu... Se eu apareci uma mulher legal, claro, não me fechou. Entendi. Entendi. Olha, que meninas! Ainda há esperança. Está namorando, mas nada é para sempre nessa vida. Quer dizer... Olha, é sim. Olha a outra já, já gorando, né? Já gorando o relacionamento dele. Mas que bacana. Interessante essa coisa de você querer ser pai, querer ter filhos e, obviamente, sua mãe deve adorar essa possibilidade também, né? Bom, podemos seguir, eu acho, para o seu próximo objeto, essa revelação que a gente ficou de contar aí. Ainda temos muito para conversar aqui. Aliás, gente, eu não pedi para vocês deixarem uma curtida. Poxa, mas eu vou te contar. Deixar uma curtida, se inscrever aqui no nosso canal, inscreva-se. Tem muitas entrevistas bacanas no fundo do baú para você conferir e também outros conteúdos que, certamente, você vai gostar. Aliás, tem o meu baú. O meu baú, que está assim de coisa. Isso aqui, por exemplo, é uma curiosidade. A placa do meu primeiro carro... Olha lá, Daniel. Está escrito Brasília, porque foi o meu primeiro carro em Brasília. Era um chevette preto e a placa Lu 1999. Eu tenho o baú da Lu, eu explico o porquê eu escolhi essa placa Lu 1999. Olha o meu baú. Vou correr lá para assistir. É muito bacana essa história. É muito bacana. Eu guardo com muito carinho aí. Mas, enfim, vamos lá, então, para essa revelação e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o seu futuro. A gente viu negociações recentes aí para você voltar para a TV. Quero saber como é que está essa história. Mas, antes, conta aí para a gente esse segredinho que você vai revelar. Lu, essa é uma das perguntas que mais me fazem. Que perfume você usa? Então, é engraçado isso, né? Porque eu não tenho um específico, assim. Eu sou uma pessoa que vai alternando. Então, acabou o frasco, dificilmente eu compro o mesmo. Então, eu vou provar outro. E eu tenho um amigo, o Pedro Rocha, que ele me apresentou um perfume que virou o meu vício atualmente. Ele é muito bom. Não conhecia nem a marca, agora conheço. Essa aqui. Não é público, tá, gente? Eu pago por ele mesmo. Se quiser aqui, esse aqui, o Leves Seque. Ele é uma delícia, ele é muito bom. Tem que usar com parcimônia aqui. Então, eu percebo que eu o amo de paixão, é meu cheiro. Às vezes, eu faço umas misturas de perfume também. Jura? E aí, eu uso esse e um outro que é de orquídea, que aí eu misturo e dá uma fragrância, uma delícia e fica super... Você joga um e depois joga outro? Exatamente. Que louco! Dá pra fazer, faz o teste no pulso pra você ver se funciona. Geralmente, você, eu costumo usar se é um mais doce ou se você tá com cítrico. Ou se é o... Doce com doce fica muito... Eu já não gosto muito de perfume doce. Eu gosto mais amadeirado com cítrico. Dá uma combinação bem legal. Então, mistura dois ou três, assim, que dá um perfume que vai ser só seu, né? E aí, você ainda faz um mistério, não? Eu misturo esses perfumes. Então, é uma característica vinha. Ah, pronto! Nossa! Nossa! Temos um perfumista ainda, House. Olha, você sabe, é incrível, né, gente? Como cada um é cada um. Porque eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não gosto de... Eu gosto do meu perfume que eu não conto pra ninguém qual é. Eu conto metade do santo. Conto metade da história. Eu não conto a história inteira. Eu falo a marca, mas não falo exatamente qual é. Porque é o meu cheiro. E eu não quero que todo mundo fique tendo o meu cheiro. Dá licença. E outra coisa, eu não sou uma pessoa que gosta, por exemplo, de misturar creme hidratante com cheirinho, né? Ou desodorante muito cheiroso com o meu perfume. Não, eu gosto que predomine o cheiro do perfume. Então, pra mim, é louco ver alguém que mistura dois perfumes. Mas eu adorei, achei muito bacana. Eu aprendi isso com um cliente... Eu trabalhei muitos anos na Oscle, né? De loja de roupas. Sim. Fiquei três anos trabalhando aqui em Brasília até. E eu tinha um cliente, ele era muito cheiroso. E aí eu perguntava, qual é o seu perfume? Ele não fala, eu misturo. E aí ele me deu algumas dicas de como fazer isso. Aí depois que eu mudei pra São Paulo, que eu conheci uns amigos perfumistas mesmo, e aí eles também falaram sobre isso, eu falei, deixa eu experimentar. E aí deu super certo. Aí funciona. Que demais! Que demais! Mas então pós aí de novo com o perfuminho, porque essa vai rolar até print da galera. Aí, ó. Gatão adjunto e o seu perfume. Pronto, agora o povo pode sonhar, porque o pessoal quer saber pra te paquerar, né? Ai, perfume você usa, tal. Você faz muito sucesso, né, Daniel? Coitado do seu namorado. Não, e eu gosto muito de me cuidar, sabe, Lu? Acho que ele é legal esse papo, porque o homem moderno, o homem atual, ele tá preocupado com a saúde, em ficar bonito, em fazer o seu tratamento capilar, né, em usar os produtos de skincare. Então, é legal que o homem também tenha essa referência. A gente vê que agora as marcas estão indo atrás de pessoas, de homens que não têm vergonha, acho que tá se perdendo a vergonha do homem de falar que se cuida, que corta o cabelo bonitinho, que vai ao barbeiro, que faz a selagem no cabelo, né, que também se preocupa com a beleza e que isso não o faz menos homem por cuidar dele mesmo. Acho que isso é algo que a gente tá avançando, graças a Deus. Seja qual for a orientação sexual do homem, seja hétero, seja gay, seja o que for, ele tá mais preocupado, assim, com o bem-estar e com a própria aparência. O que que você não vive sem? Que se você não fizer, você nem sai de casa. Perfume. Até pra dormir, eu passo perfume. que não é esse, no caso. Ai, gente, não, ele é muito provocador. Ele é muito provocador. O pessoal já fica, ai, meu Deus, qual é, qual é? Não, skincare eu tenho preguiça, eu não consigo muito skincare, sabe? Nossa, é uma rotina muito chata, eu acho. Muito trampo, é. Passa um pro olho, passa um embaixo, limpa, passa outro também. E cara, e cara, né, então, mas como é que você trabalha com imagem, né, tem que respirar fundo e vai. E eu gostei de respirar. Eu aprendi muito a gostar do treino, né, da musculação. Então, acho que no último, desde que eu saí da CNN, que era a fase que eu estive mais gordo na vida, assim, mais descontente com a minha saúde, com o meu físico, eu falei, não, preciso tomar um jeito. E aí voltei a treinar sério, comer direito, e aí emagreci 16 quilos. Então, agora estou na melhor fase, assim, estou bem feliz comigo. Maravilhoso. Só curtindo o carnaval, né? Vimos aí você em Salvador, curte pra caramba, é super baladeiro, gosta de uma balada, gosta de sertanejo, gosta de tudo, né? Você curte o Aue, né? É, eu sou bem eclético, eu gosto de estar na bagunça, assim, com responsabilidade, mas eu gosto, eu gosto bastante. Esse ano eu estava triste que eu nem ia para Salvador, sabe? Falei, nossa, eu vou há oito anos seguidos. Aí eu fui para o Sambódromo, em São Paulo, com o meu namorado, eu falei, a gente chegou em casa, eu falei, quer saber? Vamos ver quanto está a passagem? Eu não vou aguentar passar carnaval longe de Salvador. Aí você deixou um rim e foi. Não, aí que está. Como o universo conspira a favor, está vendo? Achei uma passagem barata, indo e volta, para Salvador, indo na segunda-feira, de carnaval, e lá baixei. Aí eu fico na casa de um amigo, então é menos um custo, e lá meus amigos me levaram para o Camarote, para o Expresso 222, e depois Cláudia Leite no trio dela. Então aí foi. Está vendo? O universo conspira. Não tem como. Amigo de Cláudia Leite vai no trio elétrico, meus queridos. Estão achando o quê? Estão achando o quê? Ó, por falar nisso, de novo, falando dessa coisa de celebridade e tal, voltando a falar de TV, você foi um dos nomes cotados para o programa Chega Mais, que estreia agora aí no SBT, deu uma mexida no mercado. O SBT, na verdade, dando agora, nesse momento, uma mexida no mercado, falando de fofocalizando, você também já foi sondado para esse trabalho, e acabou que, enfim, não foi você aí o escolhido. O Paulo Matias assume esse local do jornalismo, nesse projeto da manhã do SBT, Chega Mais, e foi algo decepcionante para você. Eu acho que você deve ter imaginado ali que aquilo te serviria perfeitamente, era o que você estava querendo, esse jornalismo solto, conversado. Como é que foi? Foi muito decepcionante? Você estava contando com isso? Você estava esperançoso que ia rolar? Estava. Estava, sim. Até porque as redes sociais fizeram uma campanha, nesse sentido, para mim, porque, realmente, a galera estava afim de me ver desse jeito, apresentando um programa de variedades, de uma revista eletrônica. Mas, Lu, eu acho que eu sou um cara muito... Eu tenho um lema de vida, que é que as nossas vontades coincidam, senão que a tua prevaleça. Esse é meu lema de vida, sabe, com Deus. É o meu papo muito reto com Deus, assim. Ok, eu queria? Eu queria. Mas, se ele falou para mim que não é, não deu, e deu certo, sim. Sabe, foi legal. Fiz lá o teste com a Regina, com a Michele. São pessoas incríveis que eu adorei conhecer. Então, fui muito bem acolhido. O SBT é uma casa que me acolhe muito bem sempre. Comecei estagiário lá e fui até o SBT Brasil. Então, é um lugar que eu chego lá e eu converso desde o porteiro, as camareiras, aos apresentadores. Então, me sinto muito bem ali dentro. Então, até por isso, eu acho que estava... Vinha um sentimento bom, sabe, ali dessa possibilidade. Mas, Deus sabe de tudo, né? A hora que for para ser, será. E eu estou feliz da mesma forma. Vai ser um sucesso que essa reformulação aí com a Daniela Berucci só traga coisas boas para o público em casa e também para quem está lá. Porque, realmente, acho que ela está tendo uma visão importante do mercado da televisão hoje, né? Obviamente, eu acho que nem sempre a internet dita o que tem que estar na televisão. Eu acho que são dois meios que precisam conversar, mas que são diferentes. Então, eu acho que essa vai ser a ideia. Eu consigo ver um pouquinho disso. Eu acho que a Virgínia é um acerto maravilhoso ela ir para o SBT. Eu acho que vai ser um programa bem legal. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu estou doido para ver o programa da tarde da Cristina com o Marcão, né? Que adoro a Cristina Rocha. Acho que vai ser um sucesso também. Então, eu acho que vem com novidades muito importantes aí, muito legais. Dessa mistura de resgatar o antigo, né? Do aqui agora, daquele... Daquela que a gente via no passado com a internet, com a viralização, né? Com o Instagram, com o TikTok. Acho que é um olhar interessante de se ter. Por isso que eu falo. Informação a gente leva da forma que a pessoa consome. Hoje a informação é consumida, sim. Com recortes da televisão e da internet, né? Então, isso faz parte da forma com que é feita hoje a comunicação. Efetivo. Pois é. Não rolou agora, mas não quero... Estou minha mãe aqui aparecendo. Você viu, né? Eu falei. Vou gravar. Vou gravar. Ó. É isso. Desculpa. Desculpa. É a mãe ou a irmã? Minha mãe, para variar. Ah, maravilhosa. Ellen, dona Ellen, cadê? Mãe. Vai ter coragem de aparecer? Agora, já chegou chegando. Agora já chegou chegando, fez bagunça aí. Desculpa pelo barulho. Imagina, um beijo, prazer. Que filho maravilhoso, né? Obrigada. Muito orgulho a senhora deve ter dele, né? É, olha lá. Orgulho. Ah, muito, muito. Graças a Deus. Tá ótimo. Muito prazer. Sucesso. Um beijo. Obrigada. Que vermelho. Tchau. Tchau. Ô, Daniel, então, não rolou. Não rolou, não chega mais, mas tem coisa acontecendo, né? Quer dizer, você não tá aí, você não ficou chateado porque não foi chamado e parou por aí. Não. Tem coisa rolando, né? Não, o Instagram, graças a Deus, trabalhou muito com o Instagram, com a rede. Então, me abre muitas portas legais. Recentemente estive no Rio de Janeiro fazendo um evento incrível, né? Pra uma empresa, pra Vibra. Então, foi assim, 4 mil pessoas. Então, graças a Deus, trabalho não me falta, nem vontade de trabalhar. E eu vou, consigo me comunicar de várias formas, assim. Em eventos, em televisão, quem sabe. Tô na TV Justiça, muito feliz. Mas eu já tô querendo dizer nessa seara mesmo da televisão. Tem convite chegando? Pode ter novidade em breve? Tô na TV Justiça. A TV Justiça, nosso convite é quarta e quinta, aí, ó, duas da tarde, pra traduzir um pouco do que é julgado lá, pra vocês entenderem. E nas redes sociais, Rádio TV Justiça. Vamos aguardar, minha gente. Olha, resumindo, vamos aguardar. E tem também o Junto com Adjunto, né? Que é um projeto seu que você tá aí batalhando pra sair. Vai ser um videocast, é isso? É, muito legal. Ele já era pra ter saído, mas estamos numa fase aí de captação de recursos, porque eu também quero chegar com uma coisa bem legal, sabe? Boa! Quero uma coisa bem produzida. Então, já temos algumas parcerias, mas falta só acertar alguns detalhes legais, porque é um bate-papo. Ah, é aquilo que fala, né? Mais um videocast, tem tanto. Não, mas eu acho que é um lugarzinho pra gente falar de vários assuntos diferentes também, de uma forma irreverente, séria, alguns assuntos que precisam ser mais debatidos. E vai ser legal, tá vindo aí. Não tem o dado, mas tá vindo. Vem coisa boa, com certeza. Ixi, tem muito chão pela frente, muitas oportunidades virão. Tenho certeza que você vai aproveitar muito o que vier de bom aí no seu caminho e faço votos pra isso. Daniel, adorei conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o convite aqui de abrir o seu baú de recordações pra gente. Obrigada por esses objetos que são tão importantes pra você mesmo. A gente vê como eles estão guardados ali. E por você ter contado a história do seu pai aqui, que eu sei que é uma história que mexe com você, claro, toca fundo em você. Então, obrigada pela confiança e pelo carinho. Nossa, foi um prazer. É uma história que eu nunca dividi. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso, sobre o meu pai. Então, fico muito feliz em ter a confiança e em dividir isso aqui com você e com quem te acompanha. E eu já te acompanho também de algum tempo. E tô muito feliz de ter dividido isso aqui com um carinho muito grande. Pela história e pelo ambiente que você me proporcionou aqui. Muito obrigado. Imagina. Um beijo. Espero te conhecer pessoalmente qualquer dia. Sentir seu cheirinho aí, delícia. Combinado. Obrigada, gente. Olá, gente. Tudo de bom. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Gente, é isso. Daniel Adjuta aqui no Fundo do Baú. Que gostoso o nosso bate-papo, né? Sempre é gostoso. Fala a verdade. Fundo do Baú é uma delícia. Se inscreve no canal. Tem tanta gente bacana que já abriu o baú e o coração aqui pra gente. Você tem que conferir. E compartilha. Ajuda o canal. Ajuda o Fundo do Baú a chegar pra mais pessoas. Sair aqui da nossa bolha. É importante você compartilhar. Tenho certeza que você conhece pessoas que, por exemplo, curtem o adjuto. Gostam do trabalho dele. Aperta aí o compartilhar. Manda aí pelo WhatsApp, pelo e-mail, por onde você quiser. E não esquece de curtir esse vídeo. Toda quinta-feira. É dia de TBT? É dia de Fundo do Baú. Tô esperando você como novo convidado ou convidada. Obrigada pela companhia de sempre. E até lá. Tchau.